Olá, bom dia para você, pode chegar, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma hoje o trabalho em Brasília após uma semana fora do país e no retorno ele terá que tomar duas decisões importantes, definir os novos ministros para o Gabinete de Segurança Institucional e também para o Supremo Tribunal Federal. Não há expectativa de que a escolha dos novos ministros seja em curto prazo, ambas dependem de uma articulação política complexa, mas os assuntos estão entre as prioridades do presidente após as viagens para Espanha e Portugal. A saída mais recente foi do ex-ministro Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A escolha do substituto ainda é incerta porque depende da definição sobre o futuro do órgão, que foi colocado em xeque após as falhas na segurança do Palácio do Planalto nas invasões de 8 de janeiro. Setores do governo chegaram a defender a desmilitarização do GSI e a nomeação de um comandante civil para o órgão, que é responsável pela segurança presidencial. Mas o nome mais falado até o momento é de um militar, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que já tomou conta da segurança da ex-presidente Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal também espera uma indicação de Lula para o substituto do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou aos 75 anos. O nome ainda precisará ser confirmado pelo Senado. A expectativa é de que o advogado do presidente nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, seja o indicado à vaga que está aberta. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje a votação que pode mudar a forma de correção do FGTS. O julgamento foi interrompido com dois votos a favor de uma nova regra para o pagamento do fundo. A análise da ação foi interrompida após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o relator, e André Mendonça, que entenderam que os valores não podem ter correção inferior à poupança. Apresentada em 2014, a ação questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na taxa referencial. Pelas regras em vigor, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR, mas 3% ao ano. A TR atualmente está em 0,32% ao mês. Já a poupança atualmente tem remuneração de 6,17% ao ano. A ação argumenta que a TR não pode ser usada para atualização monetária, por não refletir o processo inflacionário brasileiro. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que os saldos do FGTS devem ter remuneração anual mínima, pelo menos igual à da poupança. Ele também estabelece que a nova regra passe a valer apenas para depósitos feitos após a publicação da ata de julgamento, sem pagamentos retroativos. O voto de Barroso foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Os demais ainda devem apresentar suas posições no julgamento. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador informou que mais de 200 mil ações estão suspensas aguardando o julgamento do STF. Segundo a Advocacia Geral da União, o impacto do julgamento é de R$ 661 bilhões, sendo que a Caixa teria cerca de R$ 118 bilhões disponíveis para o fundo. A diferença sairia de um aporte da União, em mais de R$ 540 bilhões. E vamos agora para os destaques internacionais. A China advertiu os Estados Unidos e a Coreia do Sul nesta quinta-feira para que não provoquem um confronto com a Coreia do Norte, depois que os presidentes Joe Biden e Yansu Kiyo afirmaram que Pyongyang enfrentaria o fim de seu regime caso utilizasse o seu arsenal nuclear. Vamos conferir. Nesta quinta-feira, o governo chinês afirmou que Washington e Seul deveriam evitar o caminho de um confronto com a Coreia do Norte. Quero enfatizar que a questão na Península da Coreia é muito mais complexa e delicada. Todas as partes devem mergulhar fundo na situação e desempenhar um papel construtivo na promoção de uma solução pacífica, uma solução política por meio do diálogo e consulta, em vez de provocar deliberadamente tensões, provocar confrontos e fazer ameaças. Reunidos em Washington, o americano Joe Biden e o sul-coreano Yung Suk-kyo afirmaram que se a Coreia do Norte atacasse a Coreia do Sul ou os Estados Unidos, a resposta seria devastadora. As duas partes também anunciaram que o escudo de segurança americano para a Coreia do Sul será reforçado diante dos testes de mísseis da Coreia do Norte, país que possui armas nucleares. O governo chinês condenou a declaração ao afirmar que Washington ignorava a segurança regional e insistia em explorar o tema da península para criar tensão. E agora a gente fala sobre um outro conflito, este no leste europeu. Os presidentes chinês de Jinping e ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Após mais de um ano do início da ofensiva, Pequim sinalizou o que considera as condições favoráveis para a solução do conflito. Vamos ver. O diálogo e a negociação são o único caminho para a paz. Foi o que o presidente chinês, Xi Jinping, disse ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no primeiro diálogo entre os dois países desde o início da ofensiva russa. Em uma coletiva de imprensa, funcionários do Ministério das Relações Exteriores da China leram os principais pontos da conversa. Zelensky confirmou em um tweet que teve uma conversa longa e significativa com o presidente Xi Jinping, que, segundo Pequim, foi realizada por iniciativa de Kiev. Após a ligação, o presidente ucraniano anunciou a nomeação de um embaixador no gigante asiático, cargo vago desde fevereiro de 2021. Por sua vez, a China anunciou que vai enviar uma delegação à Ucrânia para buscar uma solução política para o conflito. A Rússia saudou os esforços de Pequim, mas censurou Kiev por rejeitar qualquer iniciativa que busque uma solução política e diplomática para a crise. Em visita à Colômbia, o alto representante da União Europeia para negócios estrangeiros e política de segurança, expressou seu desejo de que essa conversa telefônica seja um primeiro passo para que a China desempenhe um papel que convença a Rússia a parar com sua agressão. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais notícias para você. É às 11 horas, não perca. Até mais. Legenda Adriana Zanotto